Ex-tesoureiro do PT João Vacari Neto e outras quatro pessoas viram réus por corrupção e lavagem de dinheiro. O assunto agora com Fernando Martins. O ex-tesoureiro do Partido dos Trabalhadores João Vacari Neto virou réu por corrupção e lavagem de dinheiro em um processo da Operação Lava Jato. A denúncia do Ministério Público foi aceita em 20 de agosto, mas o sigilo da ação caiu ontem. O processo tramita na 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba. Além de Vacari, duas mulheres que apoiavam o PT e dois executivos da Dores Engenharia também viraram réus. De acordo com a investigação, todos são acusados de desviar mais de 3 milhões de reais de contratos de serviços de engenharia em navios plataforma da Petrobras. O pedido do MPF inclui multa e solicita o bloqueio de bens de 7 milhões e 300 mil reais. A defesa de Vacari disse estranhar a denúncia e informou que ainda não teve acesso ao processo. A coisa mais difícil no mundo de esconder é dinheiro. E esse pessoal tinha dinheiro demais. Na delação premiada do ex-ministro António Palocci, ficou evidente que Dilma Rousseff gastou montanhas de dinheiro na tentativa de se reeleger. Bem acima do declarado na Justiça Eleitoral. Mais de um bilhão de reais na campanha eleitoral. E o dinheiro vinha de onde? Exatamente desses dutos. Desse dinheiro vindo de empresários que se achavam espertos, que dominaram o governo brasileiro. Então isso aí está muito claro. O que não fica claro é se esse processo vai adiante. Já existem decisões no Supremo Tribunal Federal questionando a vara de Curitiba como própria para fazer esses julgamentos. Então a instabilidade jurídica no país chegou a pontos ridículos em que nós estamos descrentes, como antes nós éramos crentes de que isso iria chegar a uma finalidade. E agora estamos descrentes de decisões como essas. Tá, viraram réus. Mas e o final do processo no Supremo? Como será?